Boa tarde. A administração do Hospital Parque Belém, aqui na capital, garante que a UTI apresenta condições de funcionamento, apesar da decisão da Prefeitura de Porto Alegre, quanto à retirada dos pacientes da unidade. O sindicato que representa os trabalhadores da instituição duvida que ela consiga honrar os compromissos com a categoria. A suspensão temporária de internações foi um pedido de representantes do próprio corpo clínico do hospital, que devem se desligar amanhã da instituição. Eles alegam a falta de condições de trabalho, ausência de medicamentos e equipamentos, além do atraso no pagamento dos salários de dezembro, férias e décimo terceiro. Ontem, um protesto organizado por funcionários e pelo sindicato da categoria chamou atenção para a situação do hospital, que ainda em dezembro recebeu mais de 600 mil reais pela Prefeitura via Ministério da Saúde. A situação ali ficou delicadíssima, acho que chegou no limite. No dia 14, os trabalhadores vão se reunir para ver qual é a atitude que vão tomar. Deve haver uma decisão indireta em massa lá para poder garantir as suas decisões, as suas parcerias decisórias. Para o presidente do Sindicato de Saúde, falta transparência no investimento de recursos e um maior controle por parte da Prefeitura. Segundo ele, a situação já se arrasta há quatro anos. Você não tem relatório de gestão que você possa acessar e ver o que realmente acontece. Falta transparência nos hospitais filantrópicos. Isso é líquido e certo. Ainda segundo o presidente do Sindicato de Saúde, apesar de necessário, o fechamento da UTI adulta do Hospital Parque Belém só piora a situação financeira da instituição, uma vez que as unidades de tratamento intensivo são responsáveis por grande parte da receita dos hospitais. Já o secretário municipal, Carlos Casartelli, afirmou ontem em coletiva de imprensa que o fechamento da UTI do hospital não representa um grande problema para a cidade. O número de pacientes atendidos pelo Hospital Parque Belém, há muito tempo que ele não é significativo. Então nós já fomos obrigados, durante todas essas crises que o hospital teve, a redirecionar vários dos atendimentos que eram feitos para o Hospital Parque Belém, como o ano passado, que eles deixaram de atender a traumatologia, nós tivemos que direcionar isso para os demais prestadores. A instituição ainda não foi notificada pela Secretaria Municipal de Saúde sobre o fechamento da UTI e mantém dois pacientes internados. Segundo a superintendente do hospital, a instituição não registra falta de equipamentos nem medicamentos, embora a situação do estoque seja ainda mais delicada. Acho que é necessário mais leitos da UTI dentro do município de Porto Alegre. A gente vê toda hora situações e acredito que isso não vai se constituir de fechamento da UTI. Hoje a gente não tem nenhum ponto técnico para fechamento da UTI. Se a vigilância vier aqui olhar, nós estamos de acordo. Sobre o recurso recebido pela Prefeitura, que seria de R$ 488 mil, Cláudio esclarece que o montante era relativo ao pagamento de serviços prestados ao SUS em novembro e não contemplava, por exemplo, o salário dos funcionários. Quem tem vencimento superior a R$ 1.500, em dezembro recebeu apenas parte do salário. A situação deve ser normalizada em menos de uma semana. Já o pagamento do 13º, compromisso firmado com o SIN de Saúde e Ministério Público, deve ser cumprido conforme o planejado. Por votação, os próprios colaboradores aceitaram que se usasse o recurso para pagamento do salário do mês de dezembro e deixasse, então, nessa situação de eu apresentar uma proposta no início de janeiro de como seria feito o pagamento do 13º. E foi o que eu fiz, apresentei a proposta de três parcelas de pagamento de 13º. E reabriu na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre, a UTI não é o Natal do Hospital Moinhos de Vento para bebês já internados. A unidade estava fechada desde o dia 10 de dezembro por causa de infecções pelo enterovírus. A instituição informou que há mais de 20 dias não ocorrem novos casos. Ainda não existe previsão de quando a UTI será reaberta para pacientes de fora. Uma resolução publicada pelo Ministério da Saúde pretende estimular o parto normal nos procedimentos pagos por planos de saúde. A medida quer reduzir o número de cesarianas, que, nesses casos, chega a 84%. O texto deve entrar em vigor em julho deste ano. Camila teve o primeiro filho de parto normal. A decisão já foi tomada durante o pré-natal no posto de saúde em Viamão. No Hospital de Clínicas, teve todo o acompanhamento durante as 12 horas de trabalho de parto. Eu tive muito apoio dos médicos, junto comigo, né? Eles me ajudaram na questão do preparo para o parto normal. Teve a questão do banho. Logo que eu cheguei, para relaxar, para abrir, para poder dar dilatação, né? Porque eu cheguei com dois dedos. Depois, eu também, depois eu fiquei com os movimentos, massagem. O tempo que meu marido ficou na sala de parto comigo, ele foi massageando, o que ajudou a relaxar bastante. Mas o parto normal não é regra. O Brasil, junto com o Chile e a Itália, está entre os países com o maior número de cesárias, principalmente nos planos de saúde. Pelo SUS, as cesárias representam 40% dos partos, contra 84% na saúde suplementar. Para inverter essa lógica, o Ministério da Saúde mudou as regras para os convênios. As exigências polêmicas passam a valer em 180 dias. As operadoras deverão informar por carta os riscos de uma cesária sem necessidade e fornecer o cartão da gestante para o acompanhamento do pré-natal. Também deverão informar, caso a gestante solicite, o percentual de cesárias por médico e por hospital. E, principalmente, exigir do médico o partograma, que é um acompanhamento gráfico do trabalho de parto, que poderá justificar tanto a cesária quanto o próprio pagamento do serviço pelo plano de saúde. A vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul afirma que as entidades devem questionar a medida. O parto normal, a imensa maioria dos médicos é totalmente a favor. Agora, a forma de induzir ao parto normal de maneira autoritária, rompendo com a relação médico-paciente, desrespeitando a mulher, com isso a gente não pode concordar. É o modelo de atendimento com equipes completas e plantão 24 horas, que garante a prevalência do parto normal nos hospitais públicos. No Clínicas, que é referência em alta complexidade, o número de cesárias vem reduzindo. Passou de 35% em 2013 para 32% no ano passado. O parto é um evento fisiológico, o parto faz parte da nossa vida. O parto não é um procedimento cirúrgico, assim como qualquer outro evento fisiológico da nossa vida. Por isso que a gente tem que considerar a fisiologia, quando funciona adequadamente, ela é sempre melhor do que qualquer tipo de intervenção cirúrgica. As intervenções cirúrgicas são feitas para corrigir alterações que a gente tem. O Tribunal de Justiça manteve a liminar que suspende a elevação do salário mínimo regional. A decisão foi do desembargador Túlio Martins, negando o pedido de revogação feito pela Central Única dos Trabalhadores. Os efeitos da lei, que consideria 16% de aumento para o piso, ficam suspensos até o julgamento do processo. A CUT poderá se manifestar pelo interesse na causa. A partir de hoje, a linha do catamarã de Porto Alegre, que faz a ligação do Cais Mauá até o Barra Shopping, passará a ter mais horários na parte da manhã. Em razão da grande procura, a EPTC e a Catsul, empresa responsável pelo serviço, tiveram que readequar a tabela de horários de segunda a sexta-feira. A nova tabela pode ser conferida no site da Catsul, www.travessiapuaguaiba.com.br. Todas as praias do Lamy e de Belém estão em próprias para banho. As informações são baseadas num relatório de bauneabilidade produzido pelo DEMAI. De acordo com o relatório de bauneabilidade do Guaíba, divulgado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o grande volume de chuvas nos últimos dias provocou um aumento no número de poluentes nas águas do Guaíba. A baixa qualidade da água tem origem no lançamento de esgotos, lixo domiciliar e resíduos industriais, além da poluição dos rios Gravataí e Sinos, que desembocam no Guaíba. A relação aponta os postos 1, 2 e 3 do Lamy e Belém Novo. O governador José Evo Sartori trata hoje das obras no aeroporto Salgado Filho com o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha. O encontro acontece às duas horas da tarde. Se o processo for encaminhado, a construção de um novo terminal na região metropolitana deve ser adiada por pelo menos 10 anos. O repasse da administração do aeroporto da capital gaúcha à iniciativa privada também estará em pauta. O novo comandante-geral da Brigada Militar negocia com as secretarias da Fazenda e da Segurança Pública a liberação de horas extras e a nomeação de 2 mil concursados da corporação. O coronel Alfeu Freitas Moreira assumiu o cargo esta manhã. O governador José Evo Sartori participou da cerimônia que segue os rituais da instituição de 177 anos. O governador José Evo Sartori passou a tropa em revista na chegada ao Departamento de Ensino da Academia Militar e participou dos rituais de troca de espadas na presença de representantes de todas as divisões da Brigada. O então comandante, coronel Silanos de Oliveira Melo, que vai para a reserva, transmitiu o cargo ao novo comandante-geral, Alfeu Freitas Moreira. Ainda antes de assumir o cargo, o coronel Freitas já esteve em reunião ontem com as secretarias da Fazenda e da Segurança sobre a nomeação de 2 mil concursados, suspensa por decreto do governador e a liberação de horas extras. Para as extras, nós estamos em discussão com o governo, buscando mostrar para o governo uma suprometração dentro da cota necessária para que não haja um prejuízo à atividade de polícia sustentiva e de bombeiros. Isso nós estamos trabalhando. Não é desculpa para a Brigada Militar, para qualquer comandante dizer que não tem efetivo. Isso é um fato, isso é histórico e tão cedo nós vamos resolver. Então isso não serve desculpa. O que nós temos que exigir, a comunidade tem que exigir, a imprensa tem que exigir, é que os oficiais de polícia militar, que são gestores da instituição, desde a fração, mais na pequena cidade, melhor empregue, melhor planeje o emprego de seus efetivos. O governador Sartori reafirmou que setores prioritários, como saúde, educação e segurança, serão preservados. Especificamente sobre as horas extras, adiantou que os cortes serão avaliados, caso a caso e por setor. Aqueles que estão na atividade específica, momentânea e ocasional, e agora é sazonal também, especialmente nas áreas de praia e companhias, manterão a normalidade. Vamos avaliando caso a caso, situação a situação, mas é preciso ter um mínimo de cautela em relação a todas as questões para podermos prestar um bom serviço público.